Olá, senhores pais, queridas crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma atividade que é um grande desafio para as crianças. E essa atividade tem como objetivo desenvolver habilidades cognitivas e visuais. Então, pais, vocês vão pedir às crianças que peguem dois copinhos com água. Na verdade, um cheio de água e um copo vazio. Aí vocês vão pedir que elas observem esses dois copos, façam uma comparação entre eles. Os copos até são iguais, mas eles estão iguais neste momento? Não, um copo está cheio de água e o outro está vazio. Então, vocês vão fazer o seguinte, peçam que as crianças, eles mesmos, peguem esse copo que está cheio e tentem jogar para o outro copo. Então, eles farão isso, esse movimento, que é difícil para eles, que eles têm que ter um controle da força. E agora, pergunte a eles, e agora, os copos continuam iguais? Esse copo que estava cheio ficou o quê? Vazio. E este está cheio. Então, o que a gente pode fazer para os dois copos ficarem com água? Nós podemos dividir. Dividir. Vamos dividir. Peçam que as crianças dividam. Está vendo? Para E, uns com certeza vão jogar um pouco mais, um pouco menos. Depois, peçam que eles tentem deixar igual. Amei com a mesma quantidade. Os dois copos estão com a mesma quantidade. Trabalhando aqui a noção de igualdade. Está vendo? Os dois estão iguais. Então, depois disso, essa atividade é importante porque trabalha conceitos que são ótimos para a aprendizagem do pensamento lógico-matemático. Nós vamos pegar o livro, explorar em atividade Zoom, na página 33, e pedir que as crianças façam o seguinte. Aqui nós temos dois copos, um cheio e um vazio. Marque o copo vazio. Eles vão identificar qual o copo que está vazio. E aqui embaixo, no quadradinho, fazer uma marcação. Pode ser com X, pode pintar, com lápis de cor. Fica a critério de vocês pais. Tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Um grande beijo e até a próxima.